Fala torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área pra falar de mais uma vitória do nosso Vascão, 2x1 em cima do foguinho, uma vitória que manda pra longe, tira da nossa frente Essa possibilidade de rebaixamento aí, eu acho que a gente não precisa mais se preocupar com essa história de fugir do rebaixamento É claro, enquanto a gente não conseguir matematicamente os pontos ali, é uma possibilidade que existe Mas só uma tragédia, só se acontecer uma verdadeira tragédia que a gente cai agora Porque atingimos com essa vitória, nossa melhor marca, nossa melhor posição no campeonato, 11º lugar na competição A gente abre aí 8 pontos de vantagem do rebaixamento, da zona ali, do primeiro na zona de rebaixamento Tem um monte de gente no meio, entre a gente, a zona de rebaixamento ali, equipes em um momento muito pior do que a gente O próprio Botafogo aí, parece que venceu uma partida só no segundo turno O Atlético Mineiro que a gente ultrapassou agora também em franca decadência Ceará tá mal, Fortaleza tá mal Então assim, é muito difícil, né? A gente precisa, se a gente conseguir aí Faltam 12 partidas pro fim da competição agora Então, se a gente conseguir pôr um ponto por partida A gente já chega aos 46, que é mais do que suficiente pra se levar do rebaixamento Provavelmente vai precisar de menos do que isso Pra conseguir escapar, né? E isso significaria um aproveitamento de 30% O Vanderlei Luxemburgo tem, não sei qual é a última vitória Mas o Vasco do Luxemburgo tem um aproveitamento acima de 50% Se conseguir, se cair pra metade, praticamente quase a metade, 30% Ainda assim, deve escapar do rebaixamento Então, eu acho que essa preocupação, a gente não precisa mais ter Essa coisa de ficar secando Ah, que droga, o Cruzeiro venceu Ah, não, sei lá, o CSA empatou Essas preocupações, a gente não precisa ter mais O foco agora é terminar esse campeonato Também acho que assim, não dá pra ter pretensões de libertadores Acho meio complicado Acho que o objetivo agora é tentar Chegar o mais rápido possível nos pontos Porque não é porque tá garantido que a gente vai ficar Porque a gente não tem porquê chegar logo na pontuação Somar o máximo de pontos possíveis Pra poder pensar logo na próxima temporada Começar a pensar no planejamento, né? Nesse sentido Achei até interessante a entrada do Bruno Gomes A entrada do Gabriel Peck Faz muito mais sentido apostar nesses garotos agora Já pensando no ano que vem Do que ficar insistindo com o Cleiton Valdívia, Marquinho Jogadores que com certeza serão dispensados No final da temporada Não vão render mais nada pra essa agora Então faz muito mais sentido Apochar na base Já pensar em quem pode ser aproveitado no ano que vem Do que ficar tentando Dar mais uma chance Pra esses pesos mortos aí Que vão ser fatalmente liberados No final da rodada No final da temporada E aí, né? Conseguir o máximo de pontos Pra conseguir isso o mais rápido possível Também porque a gente sabe Quanto maior a posição que o Vasco ficar Maior vai ser a premiação A gente tá precisando de dinheiro Isso vai ajudar o Vasco também E também pra tranquilizar logo a torcida, né? Não tem porquê ficar sofrendo até o final Como foi esse jogo de hoje Vamos então falar do jogo contra o Botafogo Que foi um jogo que poderia ter sido tranquilo A gente poderia estar Muito comemorando, né? A torcida do Vasco Deu um show hoje em São Januário Mais uma vez Torcida realmente apaixonante Mas poderia até Ter uma festa mais tranquila Se o Vasco Não resolvesse complicar um jogo Que pareceu que ia ser fácil, né? Pareceu que ia ser fácil O Luxemburgo Começou a partida É... Achei interessante, né? Ele fez... Não foi o time que eu imaginei No pré-eleção Foi um pouco diferente Eu acho interessante Ele... Bem melhor do que o time Contra o Fortaleza, por exemplo Onde ele botou o time Com quatro atacantes E ainda o Andrei Que era um volante Que não tem tanto poder de marcação, né? Dessa vez Ele botou lá Começou com o Felipe Ferreira Jogando mais de meia mesmo Que é a posição original dele E pra compensar A falta de marcação, né? O que se perde de marcação Com o Felipe Ferreira Que é um jogador mais ofensivo Ele botou O Bruno Gomes Do lado do Richard ali Pra fazer uma contenção melhor Na frente da zaga E insistiu Com os três atacantes Lá na frente É... Pra fazer uma pressão Foi muito interessante, né? O Vasco começou Numa bafa já Marcando muito em cima O Botafogo A saída do Botafogo E pra gente Que fica pedindo aí A entrada do Thiago Reis É... É um tipo de... É um esquema Que não funcionaria Por exemplo Com o Thiago Reis, né? Ele não tem a velocidade A intensidade Pra fazer essa marcação Pressão lá na frente Por exemplo Que o Ribamar tem Então O Vasco começou Muito intenso Marcando em cima Não dando espaço O Botafogo E logo ali Aos sete minutos Do primeiro tempo Numa jogada Que teve um pouco De sorte, né? É... A gente vem até falando Pro eleição, né? O Vasco precisa De um pouco de sorte Pra conseguir também Tava faltando Isso Nos jogos do Vasco Dessa vez A gente É... Pôde contar um pouco Com a sorte do nosso lado Porque logo Em sete minutos Uma jogada Do Vasco pela direita Ele toca pra trás Pro Bruno Gomes Chegar batendo Tendo o mérito De também De arriscar, né? Mas a bola bate ali No zagueiro do Botafogo Era uma bola que vinha Vinha reta Por baixo, assim Mas bate no pé do Botafogo Do zagueiro do Botafogo Então ela sobe E acaba encobrindo Cavalieri ali 1x0 Logo É... No começo da partida São Januário Explode O Botafogo Que já vem Num momento complicado Sente a pressão O Vasco domina o jogo A partir dali Ganha muita confiança E acho que Uma das provas maiores De que De que o time Tava muito confiante Foi o segundo gol Que veio logo em seguida Do Ribamar, né? Ele pega também A bola mais uma vez Pela direita E arrisca Um chute de fora da área Acerta ali Um balaço Consegue fazer um lindo gol O Ribamar Que se caracteriza Por ser um cara Que tem medo de chutar Ele é um atacante Que tem medo de chutar Fica esticando Até o último minuto Assim Dessa vez De fora da área Resolveu arriscar Mostrou confiança No futebol do Vasco Mostrou confiança Na lei do ex Sei lá, né? E fez um golaço Tão curioso Que até teve que ter O VAR O VAR entrou na parada Pra ver Não, peraí Esse gol do Ribamar Tá muito esquisito Ele não é de fazer gol assim Deve ter alguma coisa errada O VAR entrou em ação Ali pra analisar Escutinar A jogada Não achou nada E validou 2x0 Com 20 minutos de jogo A galera já pensando Porra, vai ser goleada Vai ser vitória tranquila Vamos comemorar Mas no Vasco Nunca é assim O Vasco nunca é assim O Vasco tava tomando Tinha o controle da partida Tava tudo sob controle Mas aí Ali mais ou menos Aos 30 Do primeiro tempo ainda Vai dar uma vacilada Vai dar um apagão Começa Com o Henrique Pela esquerda ali Que O Henrique fez uma boa partida Não fez uma boa partida Mas vacilou nesse lance aí E não é a primeira vez Que ele dá esse tipo de vacilo Cara Ele pega a bola ali pela esquerda E quer meio que proteger Tentar fazer A bola sair Em vez de tentar pegar a bola E sair jogando Dar um chutão Não Quer fazer com que a bola É Ficar protegendo a bola Pra sair A bola muito devagar O que aconteceu? O jogador do Botafogo Deu uma volta nele Pegou a bola Cruzou E no cruzamento Já veio um outro jogador do Botafogo Chegando de frente Fora da área Deu um balaço ali Que o Fernando Fernando Miguel agarrou Com muita segurança ali Com muita Uma bela defesa do Fernando Miguel Mas no escanteio Vai sair o gol do Botafogo E aí É Muita discussão Se Vi gente falando Se foi falha do Fernando Miguel Ou não Eu acho que foram três coisas Que fizeram É A gente pode explicar o gol Por três detalhes Né Acho que foi um pouco de falha Do Fernando Miguel sim Né Porque A bola dentro da área ali Bem fechada Ele poderia ter saído Ou ter ficado Debaixo das traves Né Saiu atrasado Chegou ali Não acertando nada Então foi um pouco De falha dele também Mas a gente pode É Como é que se fala Minimizar o erro dele É Por dois fatos Um É que também Foi falha do zagueiro ali Da defesa Da cobertura Que não foi ninguém Disputar aquela bola Com o Com o zagueiro do Do Botafogo Que abeciou Né O Bevenuto E também O mérito ali Para quem cobrou O escanteio Que foi um chute Bem forte E fechado Foi uma jogada ensaiada Parece né Então pegou todo mundo Meio de surpresa Você vê que o próprio Fernando Miguel Ele sai meio atrasado Porque a bola Vem com uma velocidade Que não é comum Normalmente Esses escanteios A bola Vem mais Mais alçada Assim Fazem um círculo maior Vem mais lentas Essa foi um chutão Assim Bem fechado E o Bevenuto Já estava esperando Foi uma jogadinha Ensaiada Do Botafogo ali Enfim Tomamos o gol Do Botafogo Tomamos um sufoco Do Botafogo ali Depois né O gol deles Botou o Botafogo De novo na partida O Vasco Sentiu um pouco O Botafogo Vai ter o melhor momento Dele na partida Justamente aí Nesses 10 minutos Que se Que se Sucedem Ao Tô até meio gago Hoje né Que se Sucedem A Esse gol Do Botafogo Vai ter uma Cabeçada do Cícero Ali que Fernando Miguel Vai fazer mais uma Bela defesa Também Mas aos poucos Depois Quando foi chegando Mais perto No final do primeiro tempo O Vasco Já foi retomando Ali Meio que As regras da partida E voltou a ficar Melhor na minha opinião Voltamos pro segundo tempo É O Vasco Começa mal também Começa mal O segundo tempo Botafogo Vindo um pouco pra cima Tentando Chegar o gol De empate Mas ali Mais ou menos Depois de uns 15 minutos O Vasco volta A tomar o controle Da partida Vai criar boas chances Já na frente Vai ter uma Uma chance Em que o O Marrone Dá uma bela enfiada Pro Ribamar Mas o Ribamar Não consegue completar Vai ter uma cabeçada Vai ter uma cabeçada Do próprio Marrone Que faz o Exige Que o Cavalieri Faça uma excelente defesa Enfim Vai dominar Vai dominar a partida Ali É Parece até que ia conseguir Justamente fazer um gol Que trouxesse Essa tranquilidade Pra torcida vascaína Porque Uma algo a mais E E o Vasco Acabou ficando na roda Um jogo que tava tranquilo Pro Vasco O Vasco poderia dominar Acabou dando ali A chance Do Botafogo Criar umas oportunidades Os caras tem ali O Diego Souza Na frente Que tá gordo Tá velho Não consegue mais se movimentar Mas é um cara Que tem uma qualidade técnica Que não tem ninguém No Vasco tem Então o cara pega a bola Ali na área Consegue proteger Dá um drible Tem um chute forte Num lance O cara pode resolver A gente viu no primeiro turno Primeiro turno A gente jogou melhor Que o Botafogo Também na minha opinião Mas num lance Lá que a bola Acabou no pé Do Diego Souza Ele resolveu Então Tinha essa preocupação Também Cruzamento na área Também Sempre um desespero Enfim Vai chegar no final Ali O Vasco vai fazer Substituições também Vale a pena dizer Que nem eu falei No começo Deu uma chance Pro Gabriel Peck Acho que entrou bem É afobado Às vezes toma Decisão errada Mas é um garoto Muito novo Acho que tem que ter Nessa reta final Tem que dar uma chance Pra ele mesmo Pra ele ir Justamente pegando Essa experiência Teve entrada também Do Marco Júnior No lugar do Felipe Ferreira Que fez uma partida Discreta Vamos dizer assim E no final Ali aos 38 Segundo tempo Vai entrar também O Fred Guarim No lugar do Bruno Gomes Vai fazer sua estreia Pelo time Mostrou Que tem uma qualidade Técnica ali Só que ele entrou Quando ele entrou O time já deu Uma tranquilidade A experiência dele Já ajudou ali A dar uma segurada No ímpeto do Botafogo Mostrou Em uns 3 4 lances 4 lances Que ele participou Que ele tem Uma diferença técnica Que pode agregar Muito a esse time Do Vasco O meu questionamento Fica só sendo Como é que vai ser Esse aproveitamento dele Em questão de Tempo de jogo Porque esperou Até os 38 minutos Do segundo tempo Para botar ele Contra o Inter Agora no domingo Vai entrar com quanto tempo Será que A gente vai ver Uma progressão aritmética Vai entrar Sei lá Com 25 minutos Ou será que já vai conseguir Entrar no segundo tempo Ou será que já vai conseguir Fazer uma partida inteira Quanto tempo Quantas rodadas mais Vai precisar Para o Guarim Fazer uma partida inteira Pelo Vasco Lembrando que faltam 12 jogos Para acabar a temporada Essa é a dúvida Porque se ele conseguir jogar Eu acho que já mostrou Nesses poucos Mais de 10 minutos Que ele jogou Que ele pode ajudar Bastante o Vasco Enfim Aí acabou Conseguiu 2x0 2x1 Conseguimos aí Garantir essa vitória Que dá essa tranquilidade Que eu já comentei aqui Vi gente falando Que o Vasco jogou mal Jogou bem Acho que o mais importante Agora Do que ver o time Jogando bem Ou jogando mal É justamente conseguir Esses pontos Logo Para garantir Essa permanência Que nem eu falei E demos um passo Muito importante Nesse sentido E avaliar os jogadores Dar chance para a molecada Eu particularmente Se você for perguntar Acho que o Vasco Jogou bem sim O time todo Participou Da equipe A parte Do meio para frente Principalmente Ali o ataque Que era um problema Do Vasco E que a gente Tinha a preocupação De que fosse ficar pior Com a saída do Tales Para mim Atuou muito bem hoje Quer ver uns números Comprovando isso Contra o Santos A gente também Fez uma excelente partida A gente deu 16 chutes a gol Naquela partida Contra o Santos E desses 16 chutes a gol Só dois Foram no alvo Não é mesmo? Dessa vez Contra o Botafogo A gente deu os mesmos 16 chutes a gol A gol Mas oito foram no alvo Então a mira começou A ficar calibrada ali Não sei se o jogo Logo no começo Se o gol logo no começo Fez uma diferença Mas a gente viu Para dar mais confiança E tudo mais Mas a gente viu Um time do Vasco Arriscando mais também Arriscando chutes De fora da área O Bruno Gomes Os dois gols Foram sair de chutes De fora da área É importante Quando você não consegue Penetrar Não consegue uma tabela Um drible Para conseguir entrar Dentro da área Para fazer o gol Então assim O chute fora da área Tem que ser uma alternativa E o Vasco vinha Não tentando muito Quando tentava Chutava muito mal E dessa vez A gente estava ali O time Não sei se os treinamentos De finalização Aí ajudaram Eu sei que o Vasco Melhorou muito mais Que nem os números Comprovam aí E eu acho que o trio O trio da frente Fez uma excelente partida também O Rossi Voltou a ser aquele Rossi De uns tempos atrás Buscando bastante A linha de fundo Sendo um jogador Bastante agudo Muito pilhado também Pilhado demais Às vezes Isso realmente incomoda Teve um lance ali Que o jogador do Botafogo Acho que foi o Valencia Deu um carinho Na cabeça dele Ele já caiu O que ele queria A gente está na época do VAR Está tudo filmando O árbitro de vídeo Apitando para o cara ali Nunca que ele ia conseguir Tirar alguma coisa ali O máximo que ele ia conseguir Era um amarelo Por simulação Então tem essa parte Da pilha que realmente Às vezes ele exagera Mas jogou um bom futebol também Voltou a ser um jogador agudo Isso é muito bom O próprio Ribamar A gente comenta aqui Vem comentando sempre Que ele é um jogador esforçado Um jogador que está sempre se apresentando Mas que falta Peca ali na qualidade Com a bola no pé Na finalização E hoje fez um golaço E também deu um gol E também deu uma bela cabeçada ali Que exigiu uma bela defesa Do Cavalieri Então é interessante ver Como na ausência do Tales Os outros três ali Atacantes Que ficaram com a responsabilidade De Municiar o ataque do Vasco Deram conta do recado E fizeram uma boa atuação Isso aí Realmente Dá uma tranquilidade para a gente Vamos torcer para eles evoluírem Ao longo desse campeonato Para a gente justamente Ter essa vitória Ter esse final de campeonato Essa reta final de campeonato Mais tranquila Beleza? Mas estou falando demais aqui Tem muitas mais coisas Que a gente podia falar Mas para não deixar esse vídeo muito longo Vamos encerrando Digam aí nos comentários A opinião de vocês Sobre a partida Vocês sabem A discussão continua aqui embaixo E aí durante a semana A gente vê Como é que a gente faz Para continuar Como é que se fala Debatendo e discutindo Essa vitória do Vasco Se eu der certo Nada der errado Amanhã eu já volto aí Com um gráfico de desempenho Sobre o Vasco Para analisar Como fica a situação do Vasco Depois desses três jogos Importantes E onde a gente conseguiu aí Uma boa média Sete pontos Nos últimos nove jogos disputados Isso foi Dar uma bela média Vamos ver como que isso impacta aí Na Na Campanha do Vasco Beleza? Isso era o que eu tinha para dizer por hoje Repito mais uma vez Deixa o like aí Não esqueça de curtir o vídeo Assinar o canal E a gente Vai se falando E aí Vamos lá E aí Vamos lá